Música Então assim ó, vamos fazer Plie, vai na frente, tudo lento Flex, estica, rondejando Um, dois Metade, só fica Aí fecha um, dois O terceiro plie, estica Tambie, pra direita Plie atrás, flex, estica Dois rondes e um metade que vai ficar Subindo, esticando bem essa perna bem alto Tá? Daí vamos fazer Podebrar e um pouquinho nas costas Mas não vai pra esquerda Fecha, vamos fazer uma segunda parte Meias pontas, seis vezes Demi, plie, estica, vira Pó de braço, flex Vira, seis vezes pela esquerda Faz direita e esquerda Pra depois fazer tudo pela esquerda Fui e estendeu Voltou e aí que tirou o equilíbrio Tá bom? Então nós vamos fazer isso aí pra aquecer bem Direita e depois Depois tudo pela esquerda Desde o começo Vamos lá Sete Um E E Frente Leve Fonte Segura Segura Só as tem E fechou Dois E Friê Estica Friê Legando Lento Só estica E pega O poder Vem lá Desce Fecha Fecha Junto E começa a meia ponta Um Dois Passa bem todo o pé no chão Quatro Cinco Seis Três Vem Sete Estende Vira Engajar Cuide E Puxa bem com a meia pra frente E Três E Quatro Cinco E Seis Cliente Estende Fica Bem na frente Mais O que ele quer Ele vê Estica tudo Sobe Ok E agora vamos fazer tudo pela esquerda Tá Primeira Fica Fica E Fica 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 Estilo, estilo, um, dois, três, e, e, braço. E, braço, um, dois, três, e, braço. Um, vai bem em cima dos dedos, cinco, e, vira lá na frente. Pela direita. Isso, devagar. E, 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 e. Fechou, subiu. Estende bem, baixa as costas. E, desce. Isso. Vamos fazer sempre dois demis e um grand plié. O port de bras na primeira e na quinta vai ser com o braço por fora. Na segunda a gente vai pra barra e fora da barra. E na quarta a gente vai fazer equilíbrio. Tá? Vamos lá. Espera aí. Pronto. Primeira. Vão fora. Vão fora. Outra barra. Outra barra. Outra barra. Quatro. Subiu. Quinto. 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 Segura os ombros. Sentir. Pisa no dedão. E tira. Ok, desceu. Isso. Esquerda. Soca. Fora. 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 Para trás. Fora. 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 Primeira. dmersICA Fora. 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 na segunda, estica, primeira, 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 e fechou, um, dois, três, plié, lado, quinta, plié, lado, quinta, plié, um, quarta, plié, ronde, segunda, primeira, primeira, e fecha, depois, nós vamos fazer segunda, um, solta a barra, dois, voltei, fechei, na frente, fora, fecha, dois, pra dentro, lado, solta a barra, estica, fechei, frente, lado, e dois, com a da barra, um, plié, com dois, um, fora, dois, dentro, um, plié, com a mesma perna, faz um, um, e depois troca, dois, dois, com a da barra, vira, outro lado, já, tá? Tandinho com o plié. Vamos lá. Três, e, e lá, quinta, plié, e lá, quinta, plié, e frente, e este, onde já, plié, e, primeiro, 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 fechei, e eu, e passo dois, e até exprimi, e lá, vem, lá, trás, 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 abriu, e voltou, abriu, primeiro, primeiro, fechou, e bom, solta, volta, Braço, um, fora, dois, dentro, dentro, cinco, Isso, outro lado. Quinta, quinta, e, Um, um, empaixo, dois, três, ti, e, e, braço, já puxa em cima. Amém. 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 Agora o outro tandir, tá? Um pra fora, dois pra dentro, um talon e plié, estica, fechou. Atrás, pra fora, dois pra dentro, um talon e plié, estica, fechou. Ao lado, pra fora, dois pra dentro, um talon e plié, estica, fechou? Aí nós vamos fazer androar, um, dois, três, quatro, cinco, ao lado, primeira, primeira e quinta. Aí começa atrás, a mesma coisa, tá? Então, um, fora, dois dentro, um talon e plié com o patebrá, pose bonitinha, tá? No talon e também. Fechou. Depois faz ao lado, com o talon e, um ancroar completo e depois um na direção e três na primeira pra virar, tá? Vamos lá, um tantinho um pouquinho mais rápido. Um, braço, um, e, um, e, um, e, dois, pra dentro, um, e, um, talon e plié, truqueiro. Um, atrás, dois, pra dentro, um, e, cabeça, estica, fecha, um, ao lado, dois, e, talon e, cabeça dentro, E, ou,個 é, um, e, pão é o alto. Um, e, pelo menos. Um, e, pelo menos. Foi até o quarto. Com, e, pelo menos. E, pelo menos. É como ser você? combo. Um, e, pelo menos. Cabeça. Um, e, pelo menos. Reinoada. Do meno. Cola. Vai lá. Por cima. unten. Troar Um, primeiro Outro, um lado Um, um Cabeça Lá Começa na mão Doar Frente Primeiro E você Troca Troca Lá Tão Cabeça Vá Isso E Ó Um, dois Cloche Um, dois Três Um, dois Três Doble Fecha Primeiro, primeiro Quinto Primeiro, primeiro Quinto Três Agora Três 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 Vezes Doble Fecha Primeiro Um, dois, três Agora Passei Passei Primeiro Fora Passei Passei Primeiro Fora Três Vezes Primeiro Primeiro Adentro E Cloche Até o final Cinco Seis Sete Junto E Vira Tá Aí começa de novo Três Cloche Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Duble Passei Para fechar Primeiro 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 Quinto Primeiro Primeiro Quinto Direção A outra E três Com a Da barra Tá Aí começa de novo Depois na segunda Parte A gente vai fazer Dois Passeis Primeiro Primeiro Fora Primeiro Primeiro Quinta Dentro Dois Passeis Três Vezes Isso E depois Por trás Começa o cloche Até o final Só alonga Sua perna Faz bem esse pêndulo Estilo cloche Mesmo Vamos lá Cloche Sendo cloche Tá gente Esquece de Esticar o dedo Tá Vamos lá Braço E levanta o corpo E Uma E dois E três Um, dois E três Um, dois E três Duble Agora Primeiro Primeiro Aqui Primeiro Primeiro Aqui Frente Lado Três Um, dois Três Um, dois Fora 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 Três Um, dois Fecha Primeiro Primeiro Aqui Um, dois E acelera Agora Passei Passei E um, dois Estica Um, dois Fecha Passei Passei E um, dois Estica Um, dois Fecha Passei Doce Cinco Seis Sete Soutenir E um Dois Três Duve Vem Três Trás Lado Troca Um, dois Três Duve E Vem Vem Troca Um, dois Três Passei Passei Pra fora Passei 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 Assim Passei Beleza. Um desjame. Desculpa, gente, se você der meio bestinha, às vezes ele toca, às vezes ele não toca, tá? Ai, ai. Hum, 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 hum. Só tô falando pra ver se voltando ele toca, tá? Tocou, viu? Ó, nós vamos fazer preparação ao lado. E um, e dois, e três, plié. E um, e dois, e três, plié. Agora, quarenta e cinco, abril, IGTs. Dois pequenos. Passa, segue aonde, passa em antitite, leva lá pra trás e passa. Aí começa tudo outra vez. Um, dois, três e um no plié. Um, dois, três e um no plié. Aí um, quarenta e cinco. Dois GTs pequenos. Passa em ronde. Passa o cloche, atitido até o final. Depois, e um, e dois. Developei ao lado e passa pra trás. Em quatro tempos hoje. Aí, GT grande, GT grande, rondejando e passou pra frente. Aí vamos fazer o port de bra. Vamos fazer o port de bra na quarta posição tombe. Só que quando ela voltar, o pé vai passar pra trás e eu vou fazer o suplex com DHG atrás. Passa pra frente de novo. Um, dois, três, quatro. GT cinco, seis, rondejando, sete, oito. Quarta posição tombe, passa o pé pra frente e faz o port de bra. Tá bom? Vamos lá. Tomara que ele toque até o final. Tomara que ele toque até o final. Um, dois, três, pié e quatro. Um, dois pequenos. Um leitão. Um leitão. Amém. 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 Lá na frente. Abaixa o quadril. Abaixa o pé. E. Sol. E lança. Sol. Mude. Prepara. E. Passou. Vai. Fechou. Virou. Preparou. E. E. Pequeno. E. Pequeno. 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 Amém. 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 Vamos fazer assim. Vamos. Na frente. Quinta. Estica. Fondi. Na frente. Vem arrastando. Fondi. Volta. Abriu. Releveu ao lado. Fondi. Releveu ao lado. Um. Dois. Quinta. Estica. Quinta. Estica. Terceira vez. Volta. Abriu. Frente. Releveu. Não acabou. Um. Frente. Soutenir. Ficou. Desce. Atrás. Soutenir. Ficou. Ao lado. Soutenir. Ficou. Fondi. Atrás. Dois. Releveu. Dois. 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 Vocês entenderam. Vocês entenderam a primeira parte? Faz joinha aí. Então vá. Corre lá. Quinta. Quinta. Sete. Oito. Duas vezes. Um. Dois. Pied. Estica. E um. Dois. Pied. Estica. E um. Frente. Bate uma fondi de novo. Pied. Abriu. Dupla. Por trás. Releveu. Dupla. Feche. Um. Isso. Desce. Pied. Cabeça na mão. Voltou. Bate uma fondi. Quinta. Abril. Bate uma fondi com o releveiro. Bate uma fondi com o releveiro. Agora. Sobe o pé. Soutenir. Segura na ponta o eixo. Atrás. Atrás. Junta. Ficou. Ao lado. Junta. E atrás. Refacer. Releveu. Atitido. Alonga e fecha. Começa o grande. Outra vez. Refacer. A da frente. Junta. E. Um. Junta. E. Na frente. Grosé. Releveu. E desce. Isso. Outro lado agora. Quinta. E. Outro. E. Põe o calcário no chão. Um. Fondi. Enfondi. Fondi preparatório. Ao lado. Y. Fondi. Relevé. Dodou. 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 Soutenir. Um. Fondi. Quinta. Oblè. Isso. Um. Fondi. Isso, um, mão de quinta, prepara, um e dois, um e dois, e um, subiu, junto, abre o braço, um, subiu, junto, segura, um, subiu, junto, e agora lá atrás, bata no fundo de relever, atidinho relever, alonge, fecha, e face, fui, junto, e frente, e lado, cruze, isso aí, Peraí que o frappé sumiu, gente. Peraí que a gente vai começar assim, simples, simples, lado, lado, lado. lado, atrás, ao lado, de novo, lado, 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 é dentro, lado, lado, dentro, e dentro, 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 e duplo relevéio na frente, e duplo relevéio ao lado, aí desce e começa, 1 e 2, e 1 e 2, sempre ao lado, 1 e 2, e 1 e 2 e 3, e dentro, 1 e 2 e 3, e 1 e 2 e 3, abriu, relevé, relevéio ao lado, petit, depois, vamos fazer, não, é relevéio, relevéio, não tem o petit, aí do último começa, pá, 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 flic, flac, andé, ó, segura, tá, tá, só um, tá, 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 rápido, andé, dan, e segura, 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 aí desse segura, nós vamos fazer, plié, pirueta, abriu, plié, pirueta, abriu, não é rápido, tá, você tem o tempo da preparação, o tempo do giro, e o tempo que fica, o tempo da preparação, o tempo do giro, saído de segunda, o tempo que fica, aí suteni, tira o petit do rié, puxa um equilíbrio, e fecha, tá bom? Então, frente, lado, 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 é, traz, lado, 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 dentro, 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 o relevé da frente, o relevé do lado, tá, duplo ponto de relevé, faz tudo por trás, depois, petit, com um flick, flac, petit, com um flick, flac, e depois, já vai fazer, é, piruetas, as duas, um andé, dan e um andé, ó, aí vire o resto da musiquinha, a gente vai fazer o equilíbrio no atitivo, tá bom? Vamos lá. Preparo, e, simples, simples, lado, 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 atrás, lado, 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 dentro, 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 e, do relevé na frente, do relevé ao lado, atrás, lado, 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 frente, abre o joelho, abre o joelho e nuda, Quero ver? Quero ver. Perdi. Dois, três, quatro. Fica. E perdi. Ande a dança. Fica. Prepara. E gira. Fica. Prepara. E. Ande a dança. Fica. Soutenir. Passa, puxa a re. Atitude do ria. Alonga. E fecha. Tá bom. Outro lado. Tudo pelo outro lado. Vamos lá. E. Traz. Dentro, dentro, dentro. Relevei. Relevei. Desce e segue. Fora, fora, fora. Vem. Lá. Segundo braço. Tudo. Dentro, dentro, dentro. Tudo relevei. Atrás. Vem. 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 E. Rápido, clica. Vem. Vem. Olhou. E virou. Segurou. Segurou. Olhou. Olhou. E virou. Segurou. 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 Alonge. E fecha. Isso. Agora, dá-te. A gente vai fazer Developer, complier Daí a gente vai fazer um piquê lá na frente Transferindo pro atitido, pose Aqui eu não vou querer aquele Famoso panchê que eu gosto não Nesse exercício, aqui da pose A gente vai voltar, tirar o equilíbrio E virar Tá? Em Rotação E depois, turlan Voltando pra onde eu tava Recursi e developei no arabesque Aí começa atrás Um, dois, três Relevei, equilíbrio Aí primeiro vou fazer A rotação E depois, turlan Voltando pro mesmo lado Que eu fui, pro mesmo Vou voltar atrás mesmo Tá? Aí, racursi e developei Na carteira de van Tá bom? Aí vira e faz o outro lado Beleza? É isso Vamos lá Bem ligado, tá? E devolver E E Atitido e pose Cinco Seis Equilíbrio E Vira Vira Vamos lá Passa pra trás E Recarteira Peraí, gente Deu algum bode aqui na minha vida Porque na verdade Eu queria que se a titide Tivesse ao contrário, né? De eu fazer croissé primeiro Então espera que eu tenha que reformular tudo Porque a cabeça burra aqui Achou que ia pra você Ó Priquei aqui, eu tô no croissé Certo? Em vez de fazer panchê Nós vamos fazer foetê mesmo Foetê Só que agora eu quero que vocês Passem pra trás Relevei a titide Não, peraí Deixa eu mudar Dá um dado mesmo Vira Isso eu quero manter Vira Agora vai fazer Passei Desvira E tira Na frente Hum, gostei Vamos fazer um rond Pro ecartê Aqui, ó Tá? Depois que chegar aqui E vira Vira nessa hora aqui Aí daqui Nós vamos fazer Developer Prier Relevei a titide Fica, fica Allongei Fechou Aí começa atrás Developer E aí o equilíbrio vai ser aqui Fuete Fecha Gente do céu Não, fuete Aí vem Pro rond Do ecartê Aqui nós vamos fazer Um tomber Um piquê Juntar E virar Vai ser isso Tá? Então, ó Developer Prier Piquê Fuete Recurse Developer Lá naquele lado No ecartê D'arrié Fecha e vira Retorna à posição Prier Relevei Votação Fecha Developer No ecartê Devante Tomber Piquê E vira Pro esquerdo Tudo bem? Então, vamos lá A segunda parte é diferente da primeira, hein? Presta atenção Pequeno braço Developer Um Prier Piquê Tito Cabeça Fora Agora ela volta Tira o braço Rotação Estica Ronde pro ecartê Segura Sim Sejuntou Virou Começa atrás Mão Cunhê Relevei Piquê Isso 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 Developer Tomber Vira Piquê Vira Piquê 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 Descate Piquê Piquê Descate E desce Piquê 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 Agora o grama de mão. Fora. Loja. Assim, vai lá. Terceiro. Ao lado. Developei dois ponteiros, ó. E começa atrás. É só isso, tá? São três vezes o cloche de três. E aí, developei ao lado, pontei, pontei e fecha. Não tem meia ponta. É tudo com o pé no chão. Tá bom? Vamos lá? Grande batomão. Um. E. E. Braço. Em cima. Ponteiro, ponteiro. Fechou. Começa atrás. Um. Último. Sempre maior. Os. Ponteiro. Um. Esquerve. Rastroa. Relaxei. Ponteiro. 會queiro. Abraço. Isso. Beleza. Ainda não acabamos, tá? Vamos subir e fazer rondejando agora. Simples. Simples. Um, dois, três. Fondiú. Relevé alto. Duplo. Fondiú. Relevé fica. Duplo. E virou. Abre o rio. Dois, três. Três. Agora, frente. Dupla. Segura. Junta e vira. Abre. Um, dois e ataca, ataca, ataca. Tá bom? Agora, essas primeiras, eu quero no 45 com bastante ataque. Terminação, terminação. Como se fosse ronde de GT mesmo, tá? Não ronde de fonte. Tá bom? Então, rapidinhas, como aquelas de estudo, com dinâmica, tá? Que nem estudos. Vamos lá. Atenção. Força aí no movimento do joelho pra baixo, hein? Na ponta. Sete. Sobe. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Vem, dois, subiu, dupla e fica. E um. Subiu, dupla e fica. Junta e vira. Um, dois. Um, dois, três. Um. Fica, junta e vira. Isso. Tá bom. Agora, vamos pegar o pé na mão. Vamos lá. Um, dois, três. 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 Amém. 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 Beleza, gente. A gente vai para o céu. E aí, vamos continuar o centro. Quem que vem? Você vem, Fer? Não? Não. Tá bom. Tá bom. Obrigada. De nada. E o que é que eu... Vamos citar. Meninas, até amanhã. Amanhã eu entro na do terceiro, tá bom? Tá bom. Beijos. Beijo, Fer. Vamos começar com o adagio. Ó, nós vamos fazer plié, chassi, braço em cima, estende tudo, cresce. Fechou. Plié, chassi, não tira o pé do chão, hein? Braço em cima, estica toda, fecha, dedo ao pé. No encartei. Começa a promenagem. Começa a promenagem. Ande, ó. Cheguei. Plié, relevé, tombe, parte do pé. Aí nós vamos fazer bórdão e braço atrás. Não cesto, normal. Três. Braço em cima. E... Um. Só suplexe. Dois. Um. Abre o braço. E... Preparação. Tombe. Pirueta, tira o chão. Lá do Rê. Pê. A, D. Rê. Segura. E desce. Aí, plié, chassi, transfere, braço em cima, mas é pro tendi mesmo. Fechou. Plié, atrás, pra localizar a cor, pra alongar toda a estrutura, perna, braço, costas. Tá? Aí fecha. Developendo a carteira. Devando. Aí faz uma promenade inteira até chegar aqui. Não dê hora a promenade. Plié, ó. Plié, ainda tô aqui. Plié. Plié. Relevé, foueté. Lacro, devon, effacer. Tombe. Pá deburrer. Aí nós vamos preparar e descer. O pó de braço simples. Não o sexto pó de braço. Aí o braço vai pra cima. Eu vou fazer suplexe com o braço, como se fosse no ombro da barra. Tá? Voltou. Fechou. Preparação. Pá deburrer. Tombe, devon. Pirueta, tira o chão no adagio. Tombe, pá deburrer. E outro pá deburrer pra voltar direção. Segura o tempo em cima e desce. Tá bom? Vamos tentar fazer o controle desse adagio aí. Atenção. Quinta. Plié. 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 G, I, Preparação, B, E, Junto, Desse, Plie, Braço, E, Braço, E, Braço, E, Raço, E, Raço, E, Releve, Comm e Argoneta, E, Braço, E, Braço, O outro braço de cima, esse aqui. Tome, cabeça à frente, tira o chão. Vê. Isso. Agora, tardi, tá? Ó. Pra dentro, ó. Um, dois. 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 Estica. Um, dois de cara. Contretando. Estica. Isso. Estica. Agora. Um, dois. Um, dois. Estica e fica. E agora. Um, dois. Quarta. Pirueta. Ande ao tombe. Pa deburrer. Ande dan. Aqui. Pa deburrer não vira, tá gente? Normal. Vamos lá? Tentar? Tandir com piruetas. Um, dois. Vamos lá. Pra dentro. E. E. E atrás. E. E atrás. E atrás. E. Estão tirando. E. 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 E atrás. E atrás. E atrás. E atrás. Estica. E atrás. Es Stoppou. Do ter eth. E prepara rápido agora. E. Isso. Mais rápido a ligação das piruetas, tá, gente? Mais uma vez, vamos lá. Capricha. E para o pé. E. Faz a transição. E vira. Cabeça. Prepara e vai. Já. E. E. Passy. E. E. Isso. Beleza. A gente vai fazer um exercício de pirueta grande, simples. A sequência é simples. Nós vamos fazer um piquê suteni preparatório, um tombe, uma pirueta la seconde que termina de frente e faz um relevé. Junta. Aí nós vamos fazer outro samblé suteni por trás. Ander, ó. Tá, tari. Disso aqui eu vou fazer pá, pará, pá, pá, pirueta. Envelopé, envelopé, envelopé. Duve, fechou. Fiquei suteni e tombe, e segunda, cheguei, relevé. Paga, borrê. E rasta. Preparação. Tombe uma, tombe duas, e tombe duble. E fecha atrás. Tá bom? É só isso. Tá? E não é muito rápido. Vamos lá. Sete. E piquê. Tombe. A la seconde. Relevé. Paga, borrê. E em trás. Preparo. Tombe. Um, dois, tubo e fecha atrás. Piquei. Um, e calma. Dois. Agora, três. Chegou. Relevé. Pá, correr. E suprimido. Preparo. Tombe. Abre. 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 Fecha atrás. Isso. Para hoje a gente vai repetir. Procura não avançar muito, tá gente? Quando vocês fazem os piquês souterinhos. Principalmente o primeiro. Tá? Faz mais pertinho de você para cair o tombe. No máximo no meio do seu espaço. Senão depois você não consegue voltar. Tá? Então vamos lá. Mais uma vez. Quinta. Piquê. Piquê. Tombe. Cabeça. Uma. Chegou. Relevé. Pá, demoré. Ande, ó. E preparei. Tombe virou. Tombe virou. Tombe virou. Quinto. Piquê. Pá, demoré. Relevé. Pá, demoré. Agora, até, ó. Prepar. E... Desce atrás. Isso. 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 Bem simples agora. Ó, nós vamos fazer. Saindo de quinta, a gente faz relevé-lã. Frente. Fica. Fica até o fim. Fecha. Atrás. Fica. Fica. Fecha. Ao lado, vocês vão fazer developê. Relevé, developê. Tá? Não é fundir e developê. É relevé, developê. Fica. Fica. Junta. Outro. Fica. E pá, demoré. O segundo fica um tempinho a menos. Pra dar o pá, demoré. Aí eu faço. Segura. Dois. Segura. Três. Juntei. E relevé. Atrás. E atrás. Fechei. E lado. E segura. E segura. Fechei. E lado. E segura. E juntou. Pá, demoré. Tá bom? Só que esse nós vamos fazer quatro. Tá? Quatro vezes. Trocando de pé. Não é só força, tá gente? Pra sustentar, precisa ter domínio. Controle. Tá? Principalmente do corpo. De saber onde que o corpo vai ficar em cima desse eixo aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos tentar. Quinta. E. Atrás. E. Ao lado. E outra. Bate com o réu. E. E. Reagalando. Fechou. E. Reagalando. Fechou. Devolveu. Segura. Isso, Duda. Agora. A deborrer. Isso, Samba. Pied. Atrás. Fechou. Pied. Devolveu. Ficou. Pied. Devolveu. Junto. A deborrer. Pied. Fui. Segura. Fechou. Pied. Foi. Segura. Fechou. Pied. Devolveu. Pied. Devolveu. Matou. Isso. Pied. 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 Ó, vamos fazer isso aí. Vamos fazer um ron de jambi, preparatório, uma face, na quarta posição, peru etandeó, caiu na quarta. Aí, dessa quarta, junta de turnê, tombe, arabesque, um giro, simples. E aí, quando chegar aqui, mais um giro, simples, e para borrer. Aí, começa. Com a música que faz, lá, rã, tá? Que a gente tem que virar. E, tombe, arabesque, e arabesque, para deborrer, tá, 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 tá. Então, é preparação mesmo, é com tempo de preparação, não é lento o ron de, tá? Aí, prepara, chega, pirueta, tombe, junta, ó, na quarta, junta, para o deturnê, tombe, pirueta arabesque, pirueta arabesque, relevei. Um giro só. Vamos. Já que a gente não pode pular, vamos fazer pirueta. Gasta o pulo na pirueta, e pula menos. Vamos lá, atenção. Gasta o pulo na pirueta, e pula menos. E, prepara, pie, e, quarta, junta, tombe, uma, outra, para o rei, e, um, giro, tombe, junta e vira. Cabeça na mão, na mão, para o deturnê, um, giro, junta, cabeça na mão, fechou, aí. Já marcou, agora respira, para a gente fazer direito agora. Não adianta pôr a cabeça na mão depois do giro. Tem que ser no começo, tá? Do giro do arabesque. Senão ele sai batendo cabeça e depois para de bater. E aí está errado também, ó. Eu estou aqui, ele já vai sair aqui, ó. Com o queixo bem alto, que é para promover a altura de corpo, para poder chegar até o fim do relevério. Tá bom? Vamos lá, então. Fecha o passeio, meninas, para fazer a pirueta Anderó. Tá? Põe o pé no joelho. Não deixa ele solto. Tá? Essa quarta, ela é meio traiçoeira, essa quarta, assim, de face. Geralmente, ela não chega no passeio. Tem que chegar no passeio o mais rápido possível. Tá? Vamos lá. Quinto. Sete. Braço abriu. E agora? Ronde. Quatro. E. Tombe e virei. Um. E. Um. Duas. E um. E. Vira. Tombe. Na mão. Bate e morrer. E. Um. E. Acerte. Vira. Tombe. Na mão. Na mão. Isso, Juliana. Bate e morrer. E. E um. Empurra e vai. Vira. Vira. Tombe. Cabeça. Cabeça. Para morrer. Vem. 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 A gente vai fazer pulinhas, e chapé fechou, dois chanjimãs, e chapé fechou, dois chanjimãs. Aí vamos fazer virando o chanjimã, uma turna, e dois, e três, e quatro, e chapé, cabecinha, batido, e chapé, cabecinha, batido. E quinta, no último, mais um chanjimã. E aí já começa aqui, e um fechei, duas quintas, e um fechei, duas quintas, e vira, 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 chapé, bati, chapé, bati. Quinta, tá? Tem que fazer tarará, tá, 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 tá bom? E voltar para a quinta posição. Deu? Vamos fazer? Vamos experimentar lá, força. Quinta. Aí, solta um pouquinho as perninhas, que vocês duas vão repetir, tá? Atenção. Quinta. Preparou? E cinco, seis, sete, oito, e chapé, chapé, chanjimãs, duas quintas, e chapé, chapé, chanjimãs, quinta, quinta, vira. Deixa o pé batir Deixa o pé batir em quinta Segue, segue, não atrasa Trevida Dois e três e quatro Deixa o pé batir Deixa o pé batir Chama Isso E aí Espera aí que ele está falhando Está procurando Está procurando Espera aí gente Vamos fazer o segundo ali A gente vai fazer assim Aí aqui a gente já faz Para currir tombe Para currir tombe Aí nós vamos fazer Tão levei E tombe e tan levei Para deburrer Posei Assemblei Glissado Aqui nós podemos fazer três glissadas Porque vai dar mais do tempo A música não é muito rápida Então a gente vai dar mais do tempo Então a gente vai fazer Então nós vamos fazer Atenção a música Parararará Pararará Bararin Pulei 一直 Vira, vira rápido, tá? Aí pisa com o pé da frente, ó, trocando com o azê, assemble por tê, trocando com o azê. Isso, tá? E aí vou fazer, glissar de um, glissar de dois, glissar de três. Três glissadas, ó, o Devon Changer com o braço na direção, o Dernier Changer troca e o Devon Changer volta. Tá bom? Três glissadinhos pra gente voltar na posição de saída. Vamos lá então, atenção, pode preparar pra cada coisa. Tá? Vamos lá. Direito atrás. Mais, e, glissar de GT, pose, balone, padê, borrê, tombe, padê, borrê, tombe, tombe, pose, assemble, e, isso. Um, vai. Pode morrer. Pose, assemble, e, é um, é dois, é três. Esquece de arrastar o pé no chão aí, não deixar o quadril balançar, tá? Na hora desses glissadinhos rápidos do final. Vamos de novo. Quinto. Direita, trás mesmo. Braço. E, sá, do GT, pose, balone, padê, borrê, tombe, padê, borrê, tombe, padê, borrê, tombe, padê, borrê, tombe. Pose, sá, blé, sá, de um, sá, de dois, sá, de três. E, um, pose, balone, padê, borrê, tombe, padê, borrê, tombe, pisa, sá, blé, e, um, dois, três. Isso. Mais ou menos. Agora eu vou fazer um outro. Um. Segundo alemro. Segundo e último dos alemros pequenos. Então nós vamos fazer assim, ó. Si, som, ordiné, sobressor. Si, som, sobressor. Agora, fermé, 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 fermé. Quatro fermés aqui, ó. Um, e dois, e três, e quatro. Aí nós vamos fazer. De face, si, som, cupé, cupé. Cupé, cupé, cupé. Pose, balone, adeor, balone, adedã, assemblé. Tá? Aí começa. Para, pá, pá, pá. Para, pá, pá, pá. Fermé, 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 fermé. Um, cupé, cupé. Cupé, cupé, cupé. Pose, balone, balone e assemblé. Agora, nesses cupés, tenta fazer a transição de um cupé para o outro no ar. E abrir bem os joelhos, tá? Não deixar um dedão. Então, recapitulando, ó. Ordine, sobressor. Ordine, sobressor. Fermé, 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 fermé. Agora, vira de face para fazer. Ordine, cupé, cupé. Cupé, cupé, cupé. Pose, balone, balone e assemblé. Ordine, sobressor. Ordine, sobressor. Fermé, 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 fermé. Ordine, cupé, cupé. Cupé, cupé, cupé. Pose, balone, balone e assemblé. Tá bom? Vamos lá. Pula, hein? Seis duas aí. Pula direitinho. Quinta. Sete, oito. Um, e, um, e, fermé, 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 fermé. Um, cupé, 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 e balone. E, pula, e, um, e, fermé, fermé. Estico o pé. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, repetição, eu vou ver vocês, tá? Já fiz o meu alegrinho de hoje. Já pulei até muito pro meu tamanho. Vamos lá. Atenção. Quinta. Tentamos fazer os sissones, hein? Direito com plia de coxa. Vai lá. Seis, sete, oito, e, um, outra. Se só o fermé, se só o fermé, se só o fermé, e, um, dois, três, isso. Agora, pula, 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 tudo. No balone também. Isso, esse tá bom, fermé. E, um, e, dois, três. Agora, pula, pula, isso, isso. Isso, aham, isso aí, melhor. Muito bem. E, um, e, dois, três. Ó, a gente vai fazer assim, piquê, relevei atrás, relevei em cloche e passei pra frente. Outro, piquê e relevei, e passei frente e fechei, tá? Aí eu viro, ó, viro, deixo o braço, corro, três, degagei, quatro, tan le ve val santunan, tan le ve val santunan, piquê, tá bom? Então, é Tina Turner, gente. You sing the best, tan, 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 ó, só, nós vamos fazer assim, Segunda frase, a gente tá entrando no piquê, tá? Vamos lá, tranquilinho, dá pra fazer? Vamos lá, atenção. E quebra a besta, relevei, passou, juntou, e piquê, um, e relevei, passe, juntou, braços. Agora, tan levei. Pode ir pra esquerda. Um, cinco, seis, sete, oito, e passa, e vira, e vira, e piquê, isso. Mais lento, santo. Então, ó, piquê, relevei, passagem encoste com relevei também, deixou. De novo, só duas vezes, daí junta, vai lá pra trás, dois, tan levez pra deval santunan, tá? Só isso. Vamos lá. Dois de cada, repetição. Junta, piquê, junto, braço. Piquê, ficou? Volvamos, volvamos, pra esquerda. Quinta, su, su, e, piquê, relevei, passou. E. Traço. Delevei. Piquê. Tá bom, vamos fazer a Rambo agora. É, porta e braço, gente. Vamos lá, quinta. Pegatinha na frente, tá? Vamos fazer o grande porta e braço. Um, dois braços. Voltou. Pra trás, mantendo ela no pé. Fecho. Na segunda, passo o braço. Pro outro. Um, daliê. Terceira vez. Abre o anel e vira. Quinta. Começa. Um, dois braços. Segue. Isso. Fechou? Segunda, ó. Traço. Outra. Dez vezes. Virou? Fechou? Fechou? E. Outra. E pra vocês. Obrigadinha. Um, dois braços. 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 Um, dois braços.